Música Durante a manhã os bombeiros controlaram o incêndio que começou na madrugada no prédio da Emater que fica na rua Botafogo no bairro Menino Deus em Porto Alegre. O fogo consumiu boa parte do quarto andar do prédio, onde funcionava o setor de comunicação. O único vigilante que estava no local conseguiu sair logo no início das chamas. O prédio está interditado para avaliação das consequências para a estrutura. Música Nesta quarta-feira temos tempo seco e com predomínio do sol em todas as regiões do estado. A temperatura será mais amena nesta tarde, mas volta a cair com a chegada da noite. Em Porto Alegre a temperatura máxima alcança os 17 graus. Em Bagé, na campanha, chega aos 18. Em Alegrete, na fronteira oeste, a máxima vai aos 22 graus. Música E hoje é dia de reservar pelo menos 15 minutos para se mexer e fazer uma atividade física. Porto Alegre participa com várias atividades do Dia do Desafio, competindo com a cidade paulista de Campinas. Pelo centro dá para escolher. Tem grupos folclóricos convidando cidadãos para dançar, estrutura armada para fazer escalada e até simuladores de remo. Para a população isso é a melhor coisa que pode acontecer, né? Todo mundo praticando esporte e a população está imbuída desse conceito, dessa atividade. A programação segue à tarde e como tem jogo da seleção, muita gente está no clima tentando acertar o ângulo do chute do pênalti. O seu Lindoberto fez bonito. Isso aí é para ensinar como fazer aí na seleção para o jogo de hoje, é isso? Hoje, é hoje que o Brasil vai ganhar. A gente quer convidar todo mundo para vir para cá. Nós estamos na Esquina Democrática, na Praça da Alfândega, na Praça 15 e em outros pontos de Porto Alegre. Lá no Sete, na Seduc, na SPM. Enfim, a gente quer que todas as pessoas hoje se mobilizem e façam uma atividade física. Música